Trouxemos semanas atrás aqui no nosso programa o relato de trabalhadores rurais de um assentamento do município de Cotriguaçu que foram supostamente agredidos por militares do corpo de bombeiros. O caso segue sendo investigado. Agora, nova agressão foi registrada. De acordo com Roniel, capangas de um fazendeiro teriam o agredido e ameaçado de morte. Estava lá no mato trabalhando, aí já chegaram, eu estava derrubando, aí quando eu cheguei, o meu afiliado estava no mato melando para nós, para mim lá. Daí a hora que eu dei uma paradinha no motosserra, assim que eu ia sair de um pé de um pau para o outro, eles já chegaram atirando, atirando de calibre 12. Aí mandou eu deitar, eu deitei, aí a hora que eu estava deitado no chão, já me encheu de bifudo na costela, na costa. E aí mandou eu levantar, aí saiu dando nada de pingar nas minhas costas, até lá na estrada. Quando cheguemos lá na mota, ele mandou nós, eu e meu afiliado, deitar, arrancar a roupa, ficar pelado. Aí eles me deram mais uns 5, 6 tiros em volta da minha cabeça, com a 12, e mandaram nós levantar e correr pelado. Aí nós viemos de lá do mato até em casa, pelado. E aí meus trens ficou tudo no mato, que até agora a polícia não veio para a gente ir lá buscar, né? Eu não sei o que aconteceu lá, ficou meu motocerra, minha mota, meus trens estão tudo no mato ainda. E aí eles vieram. A gente foi lá registrar a ocorrência ontem. Aí eles vieram até perto de casa aqui. A gente seguiu o rastro, que é que tinha chovido ontem, né? Aí hoje nós viemos lá, mas aí tem o rastro deles que vieram até perto de casa aqui, a gente não sabe para onde eles foram, porque nós não conseguimos descifrar para onde eles foram. Voltar para trás, eles não voltaram. Aí aqui perto de casa tem umas moitas de capoeira, aí eu não sei se eles estão aqui perto de casa. Eu só sei que nós não conseguimos descifrar para onde eles foram. Ou se eles foram para perto para o vizinho e de lá para sair, a gente não tem, não sabe saber para onde eles foram, não. Ô, Roniel, me diz uma coisa, você tem noção de quem são essas pessoas? Então, na verdade, essas pessoas, é o mesmo mandado, assim, é o mesmo problema dos bombeiros, entendeu? Porque, inclusive, eles já falaram para nós lá que... Eles falaram para nós lá e falaram assim, você já foi avisado, né? Então, quem veio aqui e fez a ruada todinha foi os bombeiros, então quer dizer que os bombeiros já tinham avisado, né? E aí, então, foram os mesmos mandantes que mandaram os bombeiros, foram os mesmos mandantes que mandaram eles. E dessa vez eles já ameaçaram de morte, se uma próxima vez eles foram, o que eles falaram? Ameaçaram? Ameaçaram de morte, falou que o outro já mandava matar, porque eu reconheci um deles, entendeu? Um deles trabalha para o fazendeiro. A gente tem, eu tenho certeza que ele trabalha para o fazendeiro, porque ele já veio aqui em casa várias vezes fazer ameaça aqui em casa. Então, é... Na verdade, esse eu reconheci, que ele estava sem um pano no rosto, né? Os outros estavam tudo com um pano amarrado na cara, agora ele não. Ele estava de cara limpa. Ô, Roniel, e como é que está a situação da terra aí onde você está morando atualmente? Então, aqui é o seguinte, essa terra aqui, ela é do INCRA. Só que nos fundos dessa terra aqui, tem um novo assentamento, entendeu? Para chegar na fazenda. Então, só essa terra que tem nos fundos aqui, o fazendeiro quer empurrar todo mundo de lá para cá e tirar. Porque essa outra terra lá dá acesso ao parque. Aí, eles querem entrar dentro do parque para tirar madeira. E na época, quando nós sentimos e conversamos, eu falei para eles que por ali eles não entravam dentro do parque. Eu denunciava eles, entendeu? Então, essa é a briga nossa, é por causa disso. E você não tem medo de toda essa situação aí? Já é o segundo atentado que você sofre. Você não pensa que, numa próxima vez aí, eles podem acabar tirando a sua vida, tirando a vida da sua família? Então, fazer aquilo com a doutora, a gente tem, mas existe um Deus que ele sempre tem protegido eu e a minha família, protegido todos nós aqui. A gente não vai abrir mão não, sabe? Se a justiça não falhar, eu tenho certeza que a justiça de Deus não falha não. Você mencionou, você mencionou que já registrou o boletim de ocorrência. Sim. E agora, você vai procurar algum advogado para entrar na justiça contra esse pessoal aí? Sim, mas... Qual vai ser o próximo passo? Não, já está na mão do advogado, entendeu? A gente já passa sempre para o advogado também, que a associação tem um advogado que trabalha por ela. Então, tem mais pessoas envolvidas nisso daí? E eles não agrediram só vocês, agrediram outras pessoas também? Não, o problema é que eles só agredem eu, porque dizem que eu, como eu sou o presidente da associação, entendeu? Aí eles só me agredem eu. Mas nós somos, incluindo hoje, são 186 lotes. Então, no local, são 186 famílias. Fica quantos quilômetros aí de Cotriguaçu? É... Vai dar uns 150 quilômetros de Cotriguaçu. Porque daqui de casa lá é 150, né? Aí é nos fundos das minhas terras aqui. É próximo aí da Nova União? É... Eu estou 50 quilômetros de Nova União. E o que você, então, espera, né, com essa divulgação, já que você passou por esses momentos aí bastante delicados? Eu espero que a justiça age quanto mais rápido, entendeu? Porque a gente está precisando da justiça para desenrolar esse negócio. Inclusive, o advogado já mexeu todo na documentação, então isso é apressar o passo, né? É... Eu creio que a justiça deve apressar o passo mais rápido. Que aí decide logo, né? Se vai dar para eles ou se vai deixar nós quietos lá em cima. Isso vai depender agora da justiça, né? Porque a gente não quer briga. A gente quer só paz. A gente está na tranquilidade que... Eu sei que Deus tem me dado muita força. E eu tenho fé que nós vamos vencer essa batalha. Ô, Roniel, e eles agrediram você, além dos tiros, agrediram o seu corpo também, né? Tem várias marcas pelas fotos que eu vi. Eles me deram vários chutes na costela, nas costas, bateram de canto de espingarda. Então eles me... Chutes nas pernas, entendeu? Bateram no meu afiliado também. Então a gente... Foi bastante espancado lá ontem. Mas a nossa esperança é que Deus vai cobrar isso aí. Que nem cobrou dos bombeiros, entendeu? Que a gente espera que as coisas encaminhem. E eles vão receber o que eles merecem. E esses outros também vão receber. Que Deus vai pôr eles na mão da justiça para eles pagarem o que eles quiseram. E aí ... Obrigado.